Tá piscando, tá gravando, salve, salve, boa tarde, boa tarde. Concessionária Suzuki, porra nenhuma. Que assim, nosso custo-benefício realmente é o menor do mercado, né? Então, a Suzuki realmente tá chegando aqui. Esse daqui nós já fizemos, né? O coletor dela. Se você olhar, não vê diferença nenhuma de uma moto pra outra, né? Dificilmente. Aquela lá chegou agora, nós estamos acabando de fazer o coletor dela. E essa daqui já andou há algum tempo. Olha o coletor como é que fica, dá uma amareladinha. E nada, nada além disso, nada além disso. Aqui um BMW XR. O rapaz tá vindo agora buscar, aqui um Hornet. Aqui um MT-07. E aqui a Braba. E a Marra R6. Vamos ver como é que ela ficou. Fizemos o coletor completo dela. Ele tinha uma ponteirinha Akrapovic. Fizemos um megafone na moto dele. E vamos ver qual que é o resultado. Pássaro, pássaro, cuidado. Cuidado que o tufão tá por aí, pássaro. Chega aí, tio. Pode ver a cara do sujeito quando liga. Liga lá aí. Já liguei a chave. Vamos lá! Então é isso aí, Yamaha R6 braba, até o próximo vídeo